Oi, oi gente, tudo bem? Eu estou aqui na minha área de trabalho, de como é que personaliza seu desktop ou sua área de trabalho, ou seu PC, né? Eu vou ensinar aqui como é que deixa tudo mais estiloso, mais bonitinho, né? Como é esse gatinho aqui? Olha que gato bonito, muito bonito esse gato. Ok, né? Primeiramente, você vai vir aqui na sua barra de tarefa, clica com o botão direito e desmarca aqui tudo o que tiver marcado, tipo assim, ó. Vou habilitar essa caixinha aqui, tá vendo? Marquei aqui agora, vai ter essa caixinha que não tiver, você já não vai precisar mais fazer isso aqui. Então você vai desmarcar tudo isso aqui, ó, vai desmarcar o notícias e interesses, você desmarca clicando aqui em desligar, desabilita esse botão aqui da Cortana, que é desnecessário, e também o pesquisar, né? Você desabilita tudo, aqui no botão direito da área de trabalho, clica em personalizar, eu vim aqui em cores, clica aqui em escolher uma, deixa escuro ou claro, né? Ou deixa escuro porque eu acho melhor pra minha visão. Vocês vão ativar essa opção aqui, ó, efeito de transparência, né? E vocês escolhem uma cor. Eu escolho qualquer uma, não importa, né? Mas, de preferência, escolha uma cor que combine com o seu fundo, né? Eu deixo aqui esse erro, eu deixo essa cor aqui, a orquídea clara, né? É uma cor bem bonita. Depois de ter feito isso, vocês vão vir aqui na sua área de trabalho, né? Votou nela. Passa aqui o mouse em cima do exibir e coloca ícones pequenos ou grandes, né? Tanto faz. Eu não me importo muito com isso, mas aqui vai de sua preferência, né? Eu não utilizo os ícones na área de trabalho, então eu deixo aqui em... Eu desmarco essa opção aqui de mostrar ícones na área de trabalho, desmarco pra ficar bem bonito. Depois vocês vão aqui de novo na barra de tarefas. Clica com o botão direito, configurações da barra de tarefas. Vocês podem ou não marcar essa opção aqui, ó. Usar botões pequenos da barra de tarefas. Eu não me incomodo com isso, mas eu deixo ativo porque eu prefiro que... Ver os ícones assim porque ali eu não consigo ver direito. Eu até consigo, né? É, um ícone aqui fica bugado, ó. Tipo esse aqui, esse aqui buga. Então, eu não ativo essa opção. Mas, se vocês quiserem, pode ativar que fica bem... Fica bem, ó. Super ímpar. Aqui vai ter uma pasta aí, né? Que é personalizar o Windows 10, né? Eu coloquei aqui mais uma coisa adicional nessa pasta. Vocês vão aqui abrir essa taskbar X. E vocês clicam nela aqui, ó. Aí depois vocês vão clicar aqui em Task X Configurator. Vai abrir esse aplicativo aqui. E aí vocês vão poder escolher o style, né? Da barra de tarefas, no caso, né? Aqui eu deixei em Blur. E aqui vocês podem alterar quanto que ela vai ficar borrada. Aqui, ó. Se vocês for ver, agora ela tá muito clara, né? Eu deixo ela bem, tipo, em 70% que eu acho que já tá bem bom. Depois é só isso, né? Ela já vai ficar aqui no meio, né? E já vai tá tudo configurado, né? Vocês vão só precisar escolher uma dessas daqui. Aqui vocês podem tá mudando as opções aqui no Extras. E você... E essa opção aqui, Update Taskbar Toolbar, se não tiver ativado, você ativa. Pra ele atualizar e pra ficar bem no meio aqui, ó. Depois vocês vão vir aqui, voltar na área de trabalho. Vocês vão vir aqui no Iniciar do Windows e escrever Cussure. E vão pegar essa daqui, essa segunda opção aqui. Depois vocês vão em Ponteiro. E vocês podem escolher um ponteiro aqui bem legal, né? Vocês também vão poder baixar uns aí do Mac ou de qualquer outro que vocês queiram. Eu não sei, eu não utilizo muito essas opções. Eu deixo a padrão mesma do Windows. E também se vocês quiserem ativar essa opção aqui, ó. Ativar a sombra do ponteiro. Pra dar um sombiramento no ponteiro. Que fica da hora até, mas eu não utilizo. Sei lá. É mais pra gosto, né? Depois disso, vocês vão voltar naquela pasta lá que eu vou deixar na descrição. E vocês podem ou não instalar esse programa aqui, ó. Classic Shell Setup. Eu não sei. É mais pra gosto, né? Eu já instalei. Vocês vão instalar ele. Só dar next, next, next. E pronto. Normalmente... Depois disso, ele vai vir desse jeito aqui. E vocês vão poder configurar pelo gosto de vocês. Como é que é o configurão? Vocês vão vir aqui no iniciar. Configuração. Vocês vão marcar essa opção aqui, ó. Show All Settings. Vocês marcam ela. Aqui vai estar no Start Menu Style. Que é o jeito que você quer o seu menu iniciar. Você pode escolher o Style Classic, né? Aqui o estilo clássico. Que é esse grandão. O estilo de duas colunas. E o estilo do Windows 7. Que fica bem legal também. Aqui vocês também podem alterar o ícone do iniciar. Eu não sei. Eu não gosto muito dessa opção. Por isso que eu não altero ela. Eu deixo do Windows mesmo. Porque já é bem supimpa, né? Pra caso vocês não queira. Quando eu quero que meu iniciar mode. Vocês vão vir em... Nem eu sei. Vocês vão vir aqui em Control. Vem aqui em Left Click Open. Você coloca Windows Start Menu. Depois vocês vão vir em Windows Key Open. E coloca o Windows Start Menu. Quando você clicar no iniciar do seu teclado. E quando você clicar aqui também. Que vai ficar padrão. Bom, eu não utilizo esse programa. Mas se você quiser. Eu vou deixar na descrição. Ok. Bom, aqui eu vou dar duas opções. Pra vocês instalarem, né? Que tem o Wallpaper Engine. Que você pode comprar ele, né? Que convenhamos. Não é muito barato. É R$10. Até que é bem caro. Eu achei bem caro. Mas é legal. Eu gosto desse programa. Você pode deixar o seu Wallpaper animado, né? Porém. Se você não tem dinheiro. Não quer gastar dinheiro. Tem uma opção melhor. Que eu acho melhor. Que é o Lively Wallpaper. Que é de graça. Que torna o seu Wallpaper animado. Sem gastar nenhum dinheiro. Que gratuito, né? Você clica aqui embaixo. Aí pronto, né? Que é da própria Microsoft. Então não tem nenhum tipo de vídeos. Também não é nenhum tipo de programa. De modos ilegais. Se é que vocês me entendem. Quando vocês instalarem o Wallpaper Engine, né? Da forma que vocês quiserem. Eu não sei. Fica a critério de cada um de vocês. Vocês vão vir aqui em configurações. Aqui vocês vão vir em desempenho. E vocês deixam tudo pausado. De preferências, né? Pausa tudo aqui. Porque pra ele não usar. Quando você estiver fazendo outras coisas. Porque isso consome memória RAM. Depois disso vocês vão vir aqui em qualidade. E vocês podem deixar aqui. A qualidade que vocês quiserem. Ou até a qualidade que o seu PC suportar, né? Não ligo muito pra isso. Porque a maioria dos Wallpapers. Dos papéis de parede. Eles não necessitam disso. Mas a única coisa que eles necessitam. É disso aqui. Qual a QPS, né? Que é os quadros por segundos, né? Eu deixo em 24. Porque não faz diferença pra mim deixar em 30 ou 60. Vem aqui, ó. Que já tá com até um sinalzinho aqui de exclamação, né? Que pode deixar o PC lento. Por isso que eu deixei em 24. Vocês até podem deixar até menor. Vai de preferência de cada um. E também vocês podem ativar o reflexo. Se algum papel de parede tiver reflexo. Ele vai. Ele já vai ajustar automaticamente. Depois vocês vêem em geral. Deixar o wallpaper engine inicial com Windows ou não. Vai de cada um também. Depois disso vocês vêem em áudio. E desativa o som dos Wallpapers. Porque não acho que é uma boa ficar ouvindo som. Porque é muito chato ouvir som. Eu acho que não é legal. Não acho que muitas pessoas ouvem o áudio enquanto tem um papel de parede. Não, mas se vocês quiserem também pode ativar essa opção. Eu não ativo. Depois disso vocês podem vir aqui em aparência. E vocês podem escolher o tema, né? Eu escolho o tema escuro. Porque eu não gosto do tema claro. Eu também gosto do inverno e do dia das bruxas. Mas a gente não tá no dia das bruxas. Eu acho. Agora se o seu for da Steam. Vocês podem clicar aqui em oficina. E podem achar o papel de parede que vocês quiserem botar, né? Vocês podem vir aqui e escolher um da sua preferência. Vocês podem vir aqui e clicar em filtro. Vocês podem filtrar. Escolher no tipo. Vocês podem escolher a classificação etária. Resolução. Marcadores. Que são as tags, né? Tem aqui abstrato. Animal. Anime. Desenho. CGI. E entre outros. Por exemplo, eu vou escolher uma aqui. Digamos que eu gostei desse. Como é que eu faço pra baixar? Vocês simplesmente podem vir aqui em inscrever-se. Ou dar dois cliques. Que ele vai começar a baixar. Quando ele terminar de baixar. Ele vai vir pra cá. Pros seus instalados, né? Que são os seus wallpapers instalados. E eu só tenho três. Nesse momento. Tá aqui ele, né? Ele ficou bem. Bem legal. Eu acho que eu vou deixar esse já direto. Basicamente é isso, né? Do Wallpaper Engine. Ele é bem simples e bem rápido. Depende do seu PC. Pode ou não travar. Pra caso o seu Wallpaper Engine. For de outras formas aí. Que eu não vou citar. E vocês podem estar vindo nesse site, né? Steam Workshop. Vocês vão pesquisar Wallpaper Engine. Wallpapers 2021. Vocês podem ver aqui nesse primeiro vídeo. Aqui mesmo. Depois disso vocês podem escolher um que agrade você, né? Eu vou estar escolhendo aqui. Esse daqui, 35. A gente vai aqui na descrição do vídeo. Vai no que a gente quer. Copia o link dele. Vai nesse site aqui. Cola aqui. E clica em Download. E já vai aparecer aqui, né? Vocês vão vir aqui. E clica pra baixar. Depois disso ele vai vir aqui pra sua... Pros seus downloads, né? Eu coloquei ele aqui na hora de trabalho. Pra ficar mais simples. Vocês extraem ele. No caso, essa aqui é a pasta do meu. Só que não é a do meu da Steam. É de outros modos. Vocês vão vir aqui em My Project. Vocês jogam ele aqui. E pronto. Ele vai aparecer bem aqui, ó. Se você não quiser um wallpaper animado. Vocês podem vir aqui no Google. Não é? No seu Google. Escrever wallpaper. E a resolução da sua tela. Que é a minha 920 por 1080. E vocês podem escolher uma aqui, né? Eu vou escolher aqui uma, sei lá. Tipo assim. Eu vou colocar minimalista, por exemplo. Aí tem um monte de minimalista aqui. Vocês clicam aqui. Na margem de baixo. Esse é o jeito mais fácil, no caso. Tem essa aqui que é bem bonita, né? Que é a resolução 2K. Eu não vou ensinar como é que vocês usam o Lively. Porque eu nunca usei ele. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só especificadamente pra ele, né? Mas é bem simples. Se vocês jogarem no YouTube de como usa. Tem até que eu usei requisitos mínimos. Não é muita coisa que você precisa pra utilizar. Você pode escrever nos comentários o que você quer que eu traga no próximo tutorial que eu vou fazer aqui. Tanto que esteja nas regras do YouTube. Vocês podem dar dicas aí. Então é isso aí. Se você gostou, você pode deixar um gostei. Se você quiser também, você pode estar entrando no meu servidor do Discord. Que eu vou estar aí deixando o comentário fixado. Junto com os links que você vai precisar pra deixar o seu PC bem bonitinho. Então é isso aí, né? Até mais. Tchau.